O meu ganso faz tica tica bum tica Pra eu cantar no tica tica bum tica Com a canção do tica tica bum tica Meu coração faz tica tica bum tica E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjele também numa batucada Tica tica bum tica tica bum tica tica bum tica tica bum É brasileiro tica tica bum tica Com o pandeiro fazendo tica bum tica E para terminar o tica tica bum Vocês devem cantar o tica tica bum Tica tica bum e tica tica bum Tica tica bum tica tica bum tica 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 bum tica A gente messa chica-chica-boom, a chica-chica-boom. That's all you've got to say, put your vejoins away. Chica-chica-boom, chica-chica-boom, chica-chica-boom. Chica-chica-boom, chica-boom, chica-boom, chica-boom. Obrigado.